A CIDADE NO BRASIL Seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente Em brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou sem ti E se você me ouve agora vai me enreder Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz em mim Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama por mim no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente E o brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me enreder Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te ver E eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama por mim no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama por mim no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Ei, 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 ei abençoe.